Com essa onda toda de plaquetas, conheçam a nossa cozinha, visitem a nossa cozinha. Você tem que deixar a sua cozinha realmente impecável, porque as pessoas têm uma ótima impressão do seu restaurante, do seu estabelecimento. E a Mazecom, é a primeira vez que está gravando o Shop Tour, faz montagem de cozinhas industriais e dá toda a assessoria, né? Vamos explicar um pouquinho, Reinaldo. A gente faz desde os equipamentos sob medida, tampos da sinopos, coibos sob medidas, até o fornecimento de pratos, talheres, topos, utensílios em geral. A gente faz uma montagem completa, tudo. E não só para estabelecimentos comerciais, como também para a sua residência. Eles têm aqui para você algumas peças, por exemplo, copos, cinzeiros, jarras. Tem também tassinas de sorvete, tem muitas peças, talheres, mocelana branca, que dá aquele top todo especial também para o jantar e tal. E preço na promoção. Esse aqui serve tanto para a sua residência quanto para um comércio. É um extrator de suco rapidíssimo. Rapidíssimo. E a gente está na promoção a 49 reais. 49 reais. Posso dividir isso em duas vezes? Sim, duas vezes. É a promoção. E posso pagar no cartão também? Pode pagar no cartão também. 49 reais é o preço de um experimentador de frutas normais? E por isso aqui nos compre. 10%. 10%. Olha só que vantagem. Aqui você já está olhando porcelana schmidt, uma porcelana branca. Então, um top todo especial. Vai no microondas, vai na lava-louças. Sumi 99, a xícara de café. Xícara de chá, 3 reais e 29 centavos. Gente, muito barato. E prato, tem o sexto a quarto, vai sair por 3 e... 3 e 93. E tem outros pratos, travessas, todas vão ao microondas, à lava-louças. São muito práticas. Então, não se esqueça, hein? Se você tem o seu estabelecimento comercial, você liga pra Mazicom, que eles vão te dar toda a assessoria. E outra coisa, dividem em 3 vezes, sem juros, vem pra cá. A hora de 150 reais, a gente divide em 3 vezes, sem juros. Então, não perca tempo. Corre pra cá, você também, pra sua casa, com muitos acessórios. Provoção até sábado, dia 18, ou no estoque. Sábado, das 9h às 18h. Domingo, das 10h até às 15h, eles vão estar abertos também. Avenida dos Bandeirantes, 509, da Vila Olímpia, o meu telefone. 839-7807 e 829-3079. Mazicom, portão 9, vem pra cá.